Olá pessoal, eu sou o Venator, mecânico e customizador, especialista em motocicletas médias e grandes, e esse é o canal Metal Machine Garage. Pessoal, o vídeo de hoje é bastante interessante, pois trata-se da revisão, limpeza, equalização, retífica de sede, tudo completo do carburador da NX4 Falcon, a pedido dos inscritos proprietários de Falcon e pessoas que usam esse carburador em suas respectivas motocicletas, espero que você goste, o vídeo é muito completo, beleza, e vai abordar tudo sem deixar nenhuma brecha, espero que vocês gostem, solta a vinheta pessoal, é nóis, falou. Então voltamos para a nossa agulha nova aqui, tá? Esse momento aqui é bem interessante, porque você precisa ter uma certa sensibilidade para experimentar, para ver se ele está vazando ou não, com o carburador desmontado. Então coloca a trava de volta, né? Tá lá. O que a gente vai fazer aqui agora? Aqui eu vou fazer o procedimento de fazer uma sucção, de puxar o ar aqui para ver se ele está vedando, tá? Aí se ele estiver passando ar, você tem que usar a boca mesmo, tem que fazer isso aqui. Claro que eu não vou fazer na câmera, mas eu vou testar agora para ver se está tudo bem, entendeu? Se ele vedar bem, beleza. Aí você levanta, volta, levanta, puxando o ar aqui, tá? Eu testei, como eu disse para vocês, não tem necessidade de trocar sede, tá? 99,999% dos casos não tem necessidade de trocar sede. Isso aí é culpa mesmo da própria agulha, né? É mais fácil estragar a agulha que tem a ponta de borracha do que uma sede que é de metal, né? Putz, é óbvio. Aí aqui eu coloquei com essa guarnição nova, que veio naquele kit. A gente monta a guarnição aqui na cuba, né? E coloca ela e parafusa. Então aqui não tem muito segredo. Também eu vou cortar para já ele parafusado. Lembrando de, como sempre, não apertar muito para que você não espane os parafusos, né? As roscas ali do próprio carburador. Coisa que eu mais detesto no mundo, eu acho, no sentido do carburador, fora o mecânico o porco, são parafusos espanados. Isso, pessoal. Eu vim buscar para colocar na tela. Aqui vem uma placa defletora para evitar aquelas, vamos dizer assim, turbulências, né? Ele normaliza o sistema. Então isso é muito importante que o carburador tenha. Só que tem um problema, né? Eu não tenho aqui na minha oficina, então a gente vai ter que montar como estava sem. Mas eu gosto de montar ele originalzinha com a defletorazinha dele, tá bom? Então, infelizmente, esse não veio. Depois eu vou falar para o dono, ver se a gente consegue achar de alguma forma. Porque isso ajuda muito no ato de estabilizar, né? Para estabilizar o funcionamento da NX4. Montado essa parte de baixo, eu já vou regular o parafuso da mistura. Como de luva é muito difícil, então nós vamos seguir. Aqui eu vou cortar e já vou mostrar. Já pronto. Mas vocês sabem, primeiro vem a borrachinha. Depois essa arruela de metal. Depois você coloca a mola. Depois vem com o parafuso da mistura aqui. Certo? Então eu vou só colocar sem luva e eu volto já pronto para a gente poder... Porque com luva, né? Pode ser que caia no chão e eu perca. Eu não gosto de perder essas peças originais. Por isso eu gosto de tirar a luva para poder fazer isso. Agora a gente volta. Pessoal, depois de colocado, você vai rosquear até o final. Ó. Não precisa fazer força. Só encostou aqui. É a medida que nós precisamos. Está vendo? Então nós vamos fazer duas voltas e meia. Certo? Segundo o manual de serviço da motocicleta. Então nós vamos lá. Meia. Uma. Uma e meia. Duas e meia. Certo? Então aqui é a regulagem padrão para esse carburador em uma situação original. É claro que vai ser verificado junto do funcionamento da moto a necessidade de fechar ou abrir esse parafuso. Ok? Ok. Então vamos lá. Agora eu vou colocar o regulador aqui da mancha lenta, né? E parafusá-lo aqui. Para a gente poder continuar. Bom, essa regulagem eu vou deixá-la um pouco alta para poder controlar ali na motocicleta quando estiver funcionando, né? Que só depois de funcionando que a gente vai poder regular certinho, né? Não existe uma realidade certa para marcha lenta cada moto, né? O motor está de uma forma, compressão, etc. Em especial esse que está com a compressão baixa porque está fumando, né? Então aqui eu deixo ele, depois que ele encostar, eu vou acelerar ele bastante. Ó, subindo bastante lá. E agora a gente parafusa com aquele Philips grandão. Esse aqui, ó. Aqui. E vamos retornar já colocado. Colocado aqui essa parte do regulador aqui da mancha lenta. Agora eu vou partir para instalar novamente a válvula compensadora. Lembrando que eu já verifiquei. Ela não está com nenhum rasgado. Apesar de eu não gostar da cara dela, ela aparentemente está boa. Então eu vou preservá-la, tá bom? O procedimento é absolutamente muito simples. Coloca o compensador aqui. Coloca a mola, a tampa e parafusa. Tá bom? Então a gente vai proceder aí. Coloca ela aqui, tá vendo? Observem, ó. Como que ela fica. Aqui você tem que montar com bastante cuidado. Para ela não sair da posição, tá? Isso aqui é meio enjoadinho, tá vendo? Ó. Ela fica fugindo, tá vendo? Então você coloca esse cara aqui. A tampa. E você aperta e parafusa. Lembrando de você encostar esse e esse segurando. Para não deixar ele torcer. Porque senão você pode quebrar essa orelhinha, tá bom? Então eu vou cortar para já parafusado. Para a gente ganhar tempo. Pessoal, eu vou usar essa mangueira nova aqui para substituir essa antiga que tinha essa emenda que ia lá para o catalisador. Nós não queremos isso aqui. Então você pega uma mangueirinha nova. Uma dessas de suspiro de carburador que vem original ou em lojas de oficina você compra ela ou de borracha. Que ela entra bem injusta, tá vendo? Então é um pouquinho difícil de você encaixar. Porque aí você vai transformar esse carburador em um regular. Sem precisar daquele sistema horrível de catalisador. Atrapalhar aqui a nossa válvula compensadora. Então aqui está tudo beleza, certo? Vamos partir agora para o pistonete, tá? Com diafragma. Ele é absolutamente fácil. Eu testei. Ele puxei assim. Não estava com nenhum rasgado. Eu não gosto desse pistonete. Essas diafragmas muito molengas assim. Mas tudo bem. O procedimento é absolutamente fácil. Eu sempre gosto de usar um sprayzinho desses. Esses lubrificantes básicos, tá bom? Só para a gente começar a atividade. Lembrando que quando você for colocar, a agulha tem que entrar lá no furo ali, junto com o difusor. E aqui tem que coincidir com essa parte da borracha aqui do nosso diafragma. Então ele já entrou de cara lá. Aqui a gente só vai posicionando. Encontra a posição adequada. Aqui eu acho que vou até tirar esse aqui agora por enquanto. Para não me atrapalhar. Deixar aqui. Agora a gente vai para ele. E aí você vai alojando. Eu estou de luva, está difícil. Então a gente aloja ele aqui no lugar. Está vendo? Logo após. Você coloca a mola. Ela não tem posição. E a tampa e aperta. Eu vou cortar para já esse procedimento pronto. Aqui não tem dificuldade não. Gente, pelo amor de Deus. Não cola aqui não, viu? Tem ceboso que mete cola aqui para ele ficar nessa posição. Você não é capaz. Não tem uma coordenação motora mínima. Para conseguir deixar ele na posição e fechar a tampa aqui, cara. Pelo amor de Deus, né? Eu preciso de um tratamento, tá? Então não mexe com cola aqui não. Carburador, aliás, não precisa ter cola. Não tem jeito, tá? Só se for muito ceboso de usar cola em carburador. Ó. Beleza? Vou cortar aqui. Você põe só a tampa. Lembrando que ela tem também a ranhura daqui. A referência. Está vendo aqui? Que é o lado certinho. Pessoal, chegou a hora de montar esse carinha aqui. Vocês sabem que a gente remove, né? O catalisador da NX4. Para que a moto tenha a performance original dela. Ou seja, não fique puxando fumaça do escapamento e mandando para a admissão. Destruindo a performance dela. Consumo, né? E também sujando o motor todo, né? Ou seja, corrompendo tudo ali que eles criaram no modelo mais antigo que é bem melhor. Então, já que eu removi tudo lá, a gente vai melhorar aqui também. Tá bom? Porque aqui vai esse carinha. Aí uma mangueira que dá uma volta, vai para o outro lado e parafusa num negócio. Então assim, eu gosto de deixar aquela área o mais clean possível. Então, eu vou fazer um negócio aqui. Que no vídeo da manutenção da Falcon. Eu não sei se vai vir antes ou depois desse, enfim. Vocês podem observar qual vai ser o procedimento completo. Aqui é só a limpeza dele, ok? Mas observem aqui que ele tem essa guia. Essa guiazinha aqui. Então você vai passar a lima e arrancar para ela ficar assim, lisa. Vai ficar lisa aqui, ó. Arrancar essa guia aqui, tá vendo? Tá bom? Para a gente poder movimentar ele em diversas posições. Só lembrando que você pode dar uma sopradinha de leve por aqui. Para ver se o pissonete está subindo e descendo tranquilo, tá? Beleza? Então, tecnicamente ele vai ficar virado para cá. Só que como tem essa chapinha, ela limita. Né? Que ele só pode vir daqui até aqui assim. Então você vai arrancar esse cara. Porque você vai ver no vídeo, tá? Como que se faz. Então eu vou passar a lima aqui. Já observei, essa borrachinha está boa. Essa aqui para a gente poder trocar. Para não dar problema de ar aqui, tá? Se bem que aqui é só ar vindo, né? Mas mesmo assim eu gosto de deixar tudo muito zerinho, tá bom? Aí eu já vou voltar para ele cortado. Para ele limado. Para a gente poder continuar a montagem. Aí eu já vou colocar no lugar. Parafusar e mostrar ele girando livre aí, tá bom? Eu estou sem flash aqui. Foi mal. Vamos continuando aí. Então pessoal, observe que eu parafusei. E agora ele é livre. Ele gira em qualquer posição. Guardem essa informação para o vídeo da manutenção da Falcon. Né? Do diário da oficina. Para vocês irem acompanhando o porquê que eu fiz isso. Se quiser manter a sua Falcon original, é. O azar é seu. Pode fazer isso, ok? Você faz o que você quiser. Eu estou mostrando o procedimento que eu faço regularmente aqui. Bom, esse momento aqui a gente já está... Finalmente já, né? Está tudo montadinho, bonitinho. Revisadinho. Agora a gente vai colocar o inútil, né? Eu só vou limpar ele aqui primeiro. Mas é claro que você tem que montar ele aqui nessa ranhura. E parafusar. Então eu vou limpar ele aqui. E vou voltar já para a peça montada. Para a gente poder dar quantidade no nosso vídeo. Vamos lá. Então pessoal, a peça parafusada. Coloquei essa tampinha que é o acabamento dela. E cá estamos com o carburador 100% revisado. Pronto para outra. Beleza? Agora é só você montar na motocicleta. Conectar tudo. Observem o vídeo da manutenção da Falcon. Da modificação do catalisador que eu fiz lá. Para vocês entenderem o que vai ser feito aqui. Nós temos o carburador 100% perfeito. Para uso, ok? Sem gambiarras. De boia, agulha e nada. Reguladinho, perfeitinho. Só montar no lugar. Regular a marcha lenta. Se tiver alguma modificação de pistão muito grande. Ou alguma eventualidade na questão ali da compressão. Aí você vai abrindo ou fechando o ar. De acordo, ok? Então é isso aí. Carburadorzinho. Perfeito. Pessoal, é isso aí. Chegamos ao final da série. Da limpeza total. E revisão e tudo mais. Do carburador da NX4 Falcon. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal, é isso aí. Peço que escutem e compartilhem esse conteúdo. Se inscrevam se você não for inscrito. Clique no sininho para receber as notificações. Gente, tem muita gente que assiste os vídeos e não é inscrito. Peço que se inscrevam aí. Não custa nada. Dá maior trabalhão fazer esses vídeos. Eu perco o maior tempo aqui. Beleza? Mas ao mesmo tempo eu ganho. Porque eu estou ajudando os meus irmãos. Pessoal, muito obrigado pela audiência. É isso aí. É nóis. Falou. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto